Caramba, Takeshi, esse aqui foi um jogo que acabou até de maneira um pouco abrupta, hein? Tivemos ali no começo do jogo um favorecimento pela top lane, um pouco do Milk.io, ele meio que deu uma partida no mapa que ele roubou, o Rez é adversário, mas depois a Loud, ela verdadeiramente jogou mais pela bot lane, eles largaram o Tyre ali naquele matchup com o Planecto, ele ficou um pouco atrás em farm, porque ele até tentou dar umas domeadas aqui e aí, ele conseguiu um abate importante no Ryan logo no começo do jogo ali, numa solo kill, mas a Loud foi pegando as vantagens de verdade com o Aphelio e o Thresh, rotaram ali, eles tiraram, usaram o Arauto no bot, tiraram a torre, depois rotaram eles pra top lane, e eles iam sempre jogando com a sua bot lane, é bom que quando a sua bot lane tá na frente, eles conseguem ter mais controle de visão. O problema é que o Milk.io, em muitas horas, ele se excedia e acabava entregando o abate sem conseguir fazer alguma coisa, sem conseguir pegar o abate do time inimigo. Então aqui, a gente vai ver até um exemplo claro, que o Weiser, ele dá o TP na backline da Loud, e o Milk.io fica lá na frente, ele fica vendido realmente, porque ele prendeu o time adversário, mas não tem follow-up pro dano. E daí, isso foi o que se seguiu nessa partida, até que o Thay faz uma jogada, essa jogada foi coisa linda, você vê que ele foi muito paciente, deixou aparecer o Ryan, eles tinham a informação de que a Lilia não tinha o Zônias, e ele simplesmente vai pro abate, e aí consegue o barão, né? Pois é, esse barão foi fundamental, né? A partida simplesmente acabou depois disso, concordo com você, as entradas que o Milk.io fez ali, tanto no topo, que ele não precisava ter feito, ali o Renekon caiu também no teleporte, a Oriana, o Afélio, o Trash, começaram a jogar pra trás, e o Weiser pra comprar tempo, pra fazer o kite ali, o Milk.io acabou entrando muito cedo, mas afinal de contas, esse pick-off do Thay habilitou muito a partida pra equipe da Loud, eles já estavam aí no Soul Point, também conseguiram essa luta, finalizaram a partida desse GG, simplesmente tiraram da cartola essa última luta aí, chefe, mas já tava muito nas mãos deles, o Guto já tava muito forte, a Oriana também já tava bem espacada, o Renekon já não tava conseguindo ser tão comprometedor, digamos assim, pra equipe da Loud, ele tava conseguindo lidar muito melhor com todo o Renekon ali, então a vitória da equipe da Loud, eles conseguiram lidar muito bem aí com as condições, com o pick-off do Thay, uma vitória muito importante pra equipe da Loud, como o Skit.